Quando o dia amanhecer Abra um sorriso Hoje o dia amanheceu Assim tão lindo Hoje sou feliz Por estar vivo Se o dia amanhecer Sem nenhum sentido Não vá se arrepender Se sair ferido Hoje sou feliz Por estar vivo Por estar vivo E juntos vamos seguir O mesmo caminho Não temos tempo pra depois A vida passa e o que ficou não volta mais Tudo é de graça pra você se arrepender Do que ficou pra trás Não temos tempo pra depois A vida passa e o que ficou não volta mais Tudo é de graça pra você se arrepender Do que ficou pra trás Quando o dia amanhecer Abra um sorriso Hoje o dia amanheceu Hoje o dia amanheceu Assim tão lindo E hoje sou feliz E hoje sou feliz E o que ficou pra você se arrepender E hoje o dia amanhecer E o que ficou não volta mais Tudo é de graça pra você se arrepender Do que ficou pra trás Não temos tempo pra depois A vida passa e o que ficou não volta mais Essa é a graça de poder se arrepender Do que ficou pra trás